Como vocês devem saber, o Fortnite tá passando atualmente por uma epidemia de cheaters. Então existem alguns indivíduos da comunidade que estão comprando esses hacks e usando esses hacks em campeonato, atrapalhando aí as partidas da galera. Só que felizmente, como a gente tem aí a ferramenta do replay, a gente pode assistir e identificar esses cheaters e reportar eles pra Epic Games. Então hoje a gente vai assistir a algumas partidas de um cheater que jogou a Cash Cup do dia 14. Esse cheater é o Bingolinha1533, olha só, ele jogou 3 partidas e pegou uma média de eliminações de 15. Se a gente for comparar com a galera que tá aqui em volta, né? Se a gente for comparar até mesmo com o top 1, que foi o Luluzito. O Luluzito teve uma média de 5, o King Berry teve uma média de 7, o Magrin teve uma média de 7. Mas esse cheater pegou uma média de 15 eliminações por partida. Claro, ele só jogou 3 partidas, talvez ele tenha sido banido, não sei. Mas então hoje a gente vai assistir aqui essa vitória com 26 eliminações pra gente ver como que um cheater jogaria uma Cash Cup solo. E aí vocês podem identificar aí se vocês morreram pra um cheater ou não. Então olha só, esse aqui é ele. Na verdade ele trocou de nick, né? O Bingolinha trocou pra arsonist. Deixa eu pegar aqui esse replay e mostrar pra vocês como que é a tela de um cheater. Mas enquanto a gente tá carregando aqui esse replay, eu queria te pedir pra me apoiar na loja usando o código OLU e antes de comprar qualquer skin, dancinha, picareta, passe de batalha ou até mesmo um jogo novo na loja da Epic Games. Isso vai me apoiar demais e continuar produzindo aqui pro YouTube. Olha só esse feed, mano. E agora você imagina, cara, que numa Cash Cup Opens, as pessoas só vão ter 10 partidas pra jogar. Então se você tá jogando uma Cash Cup e de repente você encontra um cheater safado desse, é uma das suas 10 partidas que vai ser estragada. E aí você perde a chance de competir, não é mesmo? Então olha só, logo de cara o cara já tá mirando no alvo. Mano, olha isso, através de um telhado. Como assim, mano? Eu vou ligar aqui o identificador pra vocês verem como que ele tava mirando exatamente no oponente dele. Olha isso. Olha lá. Olha isso, cara. Mano, logo de cara a gente já vê o cara mirando através de um telhado, mano. Mas a gente nem viu o pior ainda. Olha só, então ele vai chegando perto já mirando no cara sem nem conseguir conectar o tiro. Ele chega perto aqui e vai mirando através das paredes. Quando chega perto, sequência de tiro na cabeça. Dá um ódio de ver esses caras jogando. Papo reto, mano. Então em seguida ele vem aqui pra costa indisposta. Olha lá. Oh, coitado. Não faz nem ideia do que dá pra acontecer agora. Olha lá. Ele já sabe onde ele tá. Sequência de três HSs. E aí ele vem atacando. Ele sabe fazer piece, mano. Como é que esse cheater sabe fazer piece? Vixe, ele já sabe que tem alguém ali. Ele vai direto nos oponentes, mano. Ele sabe exatamente onde o cara tá. Olha lá. Já viu. Mirou. Meu Deus, mano. Olha isso. Olha como é que a mira fica travada. Que peça, viado. Aqui, ele até finge. Fica olhando pros lados fingindo. Que safado, mano. Olha só. Olha a mira dele agora. Olha isso. Mano. Ah, vai. Vitor, mano. Mano, papo reto, viado. Na moral, mano. Agora imagina que você é esse oponente. Você tá aí tentando jogar sua cash cup na moralzinha, tá ligado? É uma das suas dez partidas. Pô, tu tá ali como coração batendo, tentando aplicar os seus conhecimentos. O cara sabe fazer piece, mano. Não é como se ele fosse inexperiente no jogo. Ele sabe? A mecânica avançada de piece control, sei lá, mano. Pode ser que ele seja um pró, mano. Usando uma conta secundária pra usar hack numa cash cup, viado. Vou pular aqui pra próxima eliminação. Ó, imagina que você é esse oponente daqui e você tá jogando sua cash cup, tá ligado? Tentando implementar aí os seus conhecimentos de jogo. Tudo bem que ele não tem muitos conhecimentos de jogo pra implementar. Mas, tipo assim, poderia ser qualquer um, cara. Daí você encontra um bosta desse usando embote, usando wallhack numa cash cup solo, tá ligado? Um fracassado desse. Sendo que o cara, mano, a gente viu as últimas eliminações. Ele não é nem tão ruim assim, mano. Ele poderia estar jogando honestamente de boa. Provavelmente é um frustrado na vida, um f... Vamos ver essa próxima eliminação aqui. Já acertou um HS através da parede. Ele vem aqui pra trás. Vai pular pelo lado. Ah, já mira através da parede logo, mano. Ridículo isso, mano. Olha lá. Vai estragar a partida de mais um. Estragou a partida de mais um. Vai ter uma sequência de três eliminações agora, mano. Olha isso aqui. Vamos ver como é que vai ser essa sequência. Eita! Eita, fera! Já bloqueia na cara do maluco, né, mano? Tá vendo o outro através da parede também. HS nele também. HS. Que pariu, mano. Na moral, velho. É porque games tem que dar um jeito nisso, cara. Porque honestamente, papoeta, a gente joga o jogo desde o capítulo 1, certo? Eu acho que eu, pessoalmente, eu nunca morri pra um cheater, assim. Nunca percebi, pelo menos, que era cheater. Até mesmo se, tipo, se acontecesse uma parada dessa, tipo, é difícil de você identificar que você morreu pra um cheater. Na tela de quem tá morrendo, só parece que você tomou uma play boa, tá ligado? Você não imagina que o cara tá usando em bot o wallhack. Porque, ó, se liga daqui como é que vai ser a play do cara, ó. Ele bota a rampa, desce, o cara edita na cara e dá um HS. Tipo assim, isso aqui já aconteceu várias vezes legitimamente. Aí, tá editando aqui e, de repente, tomou tiro. Não parece que o cara tá usando em bot, mas aí tu vai ver a tela dele. E daí ele faz isso daqui, ó. Olha aqui. E o pior é que se você for ver, cara, a mecânica desse cara, o cara não é tão ruim assim. Não é como se ele fosse iniciante no jogo. Ele tem experiência. Olha lá, ele edita rapidão as paredes. Ele faz o PC Control defensivo, tá ligado? Ele sabe bloquear os tiros, tipo... Olha lá. Olha como é que ele builda. Ele builda direitinho, mano. Tudo bem que ele pinou aquele tiro. Talvez não funcione muito bem com a shotgun, né? Com a SMG, a gente vê como é que gruda. Olha lá, vai chegando pra matar mais um. Já grudou na cabeça do cara quando ele foi mirar. Retakezinha. Bota os cones, cara. Olha lá, mano. Olha isso, cara. Então tu me explica, cara. Por que um cara que sabe jogar o jogo, que tem uma mecânica razoável... Por que um cara desse sente a necessidade de usar um embote numa cash cup? Por que ele não tenta jogar com as habilidades dele? Olha isso. Ele treina a PC, ele sabe o que ele tá fazendo. Dá pra ver que a mecânica dele não é ruim. Não é como se fosse um completo bot. Olha só, ele tá fazendo as paradas na moralzinha. Então você imagina, cara, se isso daqui não é, sei lá, um pró numa conta secundária que faz parte de alguma organização, sei lá. Imagina, cara. Que isso daqui pode ser um cara, tipo, conhecido da comunidade numa conta fake. E tá ligado? E ninguém sabe, mano. E o cara tá aí jogando uma cash cup open, estragando a partida de um bando de jogador normal. Pra quê, velho? Tipo, pra quê? Qual é o propósito? De você usar um embote numa partida de cash cup open, sendo que você sabe jogar o jogo? Olha isso. Ele sabe fazer piece, cara. Isso não faz sentido pra mim, mano. Eu tô ficando revoltado já com essa... Cara, sério, eu acho que uma pessoa que faz uma parada dessa, ela merece perder tudo, cara. Honestamente, ela merece perder o emprego, ela merece perder código de apoiador, ela merece perder vínculo com qualquer tipo de time que ela esteja participando. Uma pessoa que joga e usa embote e wallhack numa partida, estragando a partida de várias pessoas que estão jogando ali honestamente, tentando implementar... Olha lá, o cara já sabe exatamente onde o cara tá, mano. Uma pessoa que tá jogando, usando embote numa open, assim, numa cash cup open, honestamente, cara, merece ser banida do Fortnite pra sempre, cara. Porque o cara não é ruim, olha lá, ele tá fazendo o Matos Classic, cara. Pra quê que você tem necessidade de usar um embote, cara? Vai treinar um COVAX, seu a... Vai treinar a tua mira pra tu não sentir necessidade de baixar um hack? Pelo amor de Deus, mano, tem que ser muito fracassado pra fazer isso, papo reto, mano. Eu fico puto, mano. Então, rapaziada, fica de olho aí, tá ligado? Se você for jogar uma open, depois verifica o VOD, vê pra todas as pessoas aí que você morreu. Porque, assim, não é muita gente, né? Se você joga uma cash cup open, você só tem 10 partidas, então você só pode morrer pra 10 pessoas. Verifica todas as pessoas, verifica a tela deles, verifica se você não morreu pra um cheater. E, cara, reporta, tá ligado? Reporta, manda, tem como reportar pra Epic Games. Eu acho que deve ter um site. Se tiver, eu vou procurar e eu vou deixar aqui embaixo na descrição, beleza? Então, galera, reporta, porque é muito... Olha isso aqui, viado. O cara acerta todos os HSs na cabeça do cara. Ele puxa CMG e acerta tudo, cara. Isso é ridículo, cara. Olha lá, olha lá. Não pira um tiro. Ele puxa CMG e não pira um tiro. Honestamente, cara, o que me deixa mais revoltado, ele tem mecânica. Ele sabe jogar o jogo. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava usar um hack no jogo. Ele tem mecânica. Dá pra ver que ele treina. Dá pra ver que ele é experiente com o jogo. Por que ele tá fazendo isso, tá ligado? É, tipo, é revoltante o papo reto, mano. Como é que ele sabe que tem alguém ali, mano? O cara não fez um ruído, mano. Então, rapaz, deixa eu perguntar aí pra vocês. Se vocês descobrissem que um amigo seu tá usando hack no Fortnite, tá usando embot, tá usando wallhack, o que que vocês fariam? Vocês reportariam ele? Vocês deletariam ele da lista? Porque honestamente, eu acho que eu deletaria, cara. Olha isso, mano. Tá estragando a partida da galera que tá querendo jogar de boa, cara. A gente ficou duas temporadas sem ter Cash Cup, tá ligado? É o único campeonato solo que tem na moral. Daí chega esse... O cara tem mecânica. O cara provavelmente, naturalmente, conseguiria ganhar essa partida. Porque, olha só, ele tem peace control. Ele sabe jogar o jogo. Pra que que esse... Ainda tem necessidade de usar um embot, de usar um allhack? Por que que ele faz isso? Honestamente, deve ser um fracassado na vida. Deve ser um bosta, um frustrado, um merda. E tem que perder a conta. Se tiver código de apoiador, tem que perder o código de apoiador também. Se for profissional, tem que achar a conta principal desse cara. Banir na conta principal desse cara também. Porque esse cara não merece estar jogando o jogo, cara. Então, se você aí, se você que jogou essa partida aí com allhack, hein, bot. Tá vendo esse vídeo, mete o pé da comunidade, tá ligado? Mete o pé, vaza, rala. Porque, mano, tu não tem espaço aqui. E tu merece, sei lá, mano, buscar outra linha de profissão, tá ligado? Sai dessa, irmão. Sai dessa. Então, eu venho terminar esse vídeo aqui muito... Muito frustrado. Vendo esse cheater a... Jogar o jogo. E se você quiser ver gameplays legítimas, se inscreve aqui nesse canal. Me apoia na loja dando código OLUI. E antes de sair, passa aqui embaixo e deixa o seu like. Se inscreve no canal, clica no sininho. E por hoje é isso, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.